Em show de Juliana Bond, vendedor de copos, surpreende ao cantar e ter uma voz idêntica ao Gustavo Lima. Cê tá doido, roda a vinheta aí. A outra aí, bonito, bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu dedo no like aí no vídeo, caramba, segundo vídeo aqui no dia, hein. É isso mesmo, a gente tá voltando numa frequência máxima aqui pra vocês, lembrando que a gente posta vídeo aqui também no TikTok, posta vídeo no Instagram. Então segue as outras plataformas também, que tem muito conteúdo extra por lá também, tá, não é só aqui não. E já comenta aí abaixo, o que você acha do vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês, se parece o Gustavo Lima ou não. Cê tá doido, velho, o trem é idêntico. Isso mesmo, turma, a Juliana Bondi estava fazendo um show e acabou recebendo um pedido, né, de um vendedor de copos que estava na plateia. Ele acabou pedindo pra dar uma palinha, né, pra cantar e tudo mais. E a Juliana Bondi, eu achei legal a atitude dela, que ela chamou e deu a oportunidade pro rapaz. Se liga só essa resenha, que esse vídeo tá viralizando com força. Se liga só nesse momento, parabenizar aqui a Juliana Bondi. E quem souber o nome aí do cantor aí, coloca o arroba dele aí na descrição aí pra dar moral pro cantor também, tá bom? Se liga nesse momento. Ele tava pedindo pra cantar. Vem cá, vem cá, vem cá. Peraí, vem aqui, meu. Peraí, se você cantar bem, você sobe. Vou dar um microfone pra você. Quanto que é o copo? Quanto que é o copo? É vídeo, cada um. E o boneco, onde é que tá? Prito. Ó, vou fazer assim. Ele tá pedindo pra cantar aqui. Se você cantar bem, aí você sobe. Faz uma capela de alguma coisa aí, pra mim ver. Obrigadinho, gente. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Eu tô resolvendo pra caramba, gente. Você tá doido? Graças a Deus. Ainda não me chame de meu neve, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Obrigado. Tá louco? Sobe aqui, sobe aqui, gente. Gostei. Tem a voz do copo do Gustavo Lima. Tem a narinha. Agora o Gustavo Lima. Sobe aqui. Ei. Por aqui, por aqui. Por aqui. Vamos ver se você é forte. Sobe com o copo e com o boneco na mão, não quero ver. Eu tô brincando, gente. Ó, vamos fazer o seguinte. Cadê? Posso jogar esse copo aqui no povo ou não posso? Eu não queria virar no interior de São Paulo, pra pegar uma batista aqui. Não, vou comprar. Vou comprar tudo. É meu agora. Cadê o boneco aqui? Olha o boneco aí. Vou comprar. Só tem esse aqui ou tem mais? Tem esse? Tem mais. Tem mais? Tem mais. Ó, eu vou comprar. Depois que eu sou na conta que deu. Ó. Obrigado, Ju. Mas aí. Você pode continuar vendendo. Eu não vou comprar no povo. Tá bom? Tá mesmo. Vai. Você sabe que eu tô com o olho do caminho, hein? Então vai. Pela aí. Vai. 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 Música Você tá doido, bom demais né turma O que vocês acham? Parece ou não parece? Rapaz, ali naquele momento da capela Que não tem instrumento por trás Só ele na voz ali Cara, parece demais o Gustavo, de verdade Aí quando vem os instrumentos Dá uma abafada né Muito instrumento ali né Dá uma abafada ali Na cantoria do cantor Mas eu acho Inclusive que naquele momento ali Poderia vir um cara com violão e cantar Ou ele mesmo, não sei se ele sabe tocar violão Mas de qualquer jeito Ficou muito bom, ficou massa demais Quero saber a opinião de vocês Comenta bastante aí E amanhã a gente volta com vídeo novo Se liga que essa semana tem cobertura especial Do TV Meu Sertanejo hein Nos eventos do lançamento do DVD do Guilherme Teremos também Estaremos também no DVD Na gravação de DVD do Guilherme Benuto E também estaremos no DVD de João Neto Frederico É claro, no sabadão estaremos lá Em Belo Horizonte Onde vai ter a gravação de DVD do Luan Santana O trem vai ser surreal Cê tá doido Então é isso, espero que vocês tenham gostado Turma, deixa o dedo no like aí Se inscreve no canal E tchau, obrigado Fulpo 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 Legenda Adriana Zanotto